Olá gente, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje eu vou fazer um tour pelo condomínio E não só pelo condomínio, e sim também pelo apê da minha avó Então vamos lá ver como é esse vídeo porque ele tá muito, super, mega bom Pessoal, eu vou começar assim quando a gente entra Tem essa porta lá Tem uma copinha ali embaixo A chave, que a chave tá escrito no meu nome, minha gente E tem essa bolinha aqui que eu só vejo em filme, ó Que eu não alcanço, mas vocês já estão vendo, né? Eu não alcanço Daí da sada, aí a gente entra tipo assim E a gente dá de cara pro sofá Tá desorganizado? Lógico Agora sim A gente entra e dá de cara com o sofá, pessoal Olha ali eu A gente dá de cara assim com um sofá bem grandão Ele dá pra puxar também E com um espelho lindão com esses repartimentos aqui Olha como fica a minha cara quando eu faço assim, ó Olha aí, deixa eu ver se dá pra vocês Fica muito estranho, né? Daí do sofá A gente tem uma visão do... do hackney Que aqui é umas coisinhas pra virar Né? O palitinho que eu acho que minha avó virou hoje de manhã Mas eu vou virar agora também Aí depois eu viro, gente Daí aqui tem a TV Ah, uma TV normal, né? A antena Daí tem esses negócios aqui Que pra vocês lerem É só vocês Tirarem print Porque eu tô com preguiça de ler Tem uma coisinha do wi-fi Curtindo aqui Que eu já vou mostrar Aqui tem alguns quadros Esse daqui foi o que eu dei pra ela E esse aqui é do meu pai E do meu tio Aí tem essas prateleiras aqui de vidro É vidro? Tem gente A fase assim, ó Que tem essas partes aqui Que é particular Caderno É só caber naquela parte Né, gente? Porque o mundo é ovo Aqui tem a mesa Ignorem o refrezinho Ignorem Eu ainda não vou ir pra cozinha Eu vou ir pros quartos Tem o quarto principal Tem esse guarda-roupa Que aqui são coisas particulares Né? E aí? Eu não consigo fechar Tem eu aqui de novo Tem um bidê Com o rato da minha avó Eu também não vou abrir Porque é particular Uma cama Bem dura Uma TV Samsung Igual aquela lá da sala Outro bidê Travesseiro Uma pista linda Linda Só se for pro porto alegre mesmo Daí a gente sai Quarto Tem outro quarto Esse quarto aqui É o quarto que eu tô dormindo Tá, gente? A porta bate muito Por causa que aqui traz Por causa que aqui tem muito vento Não tem cama ainda Tem varal Escada E o guarda-roupa É, pois é Tem um guarda-roupa Mas é só uma partezinha pra mim O banheiro Ai, de socorro Não consigo entrar Ai, tem uma blusa ali Aqui, ó Ó Toalha Esse box Que se for uma pessoa gorda Pra entrar Eu mal consigo entrar Olha se fosse uma pessoa gorda Né, gente? Um espelhão Que vai até o teto Ai, gente Olha como é as luzes É casa da minha avó Tem a pia Que é uma pia tigela Pia tigela Eu chamo essa pia de pia tigela Não me pergunto em um motivo Sabonete Escova de dente Que a minha é a rosinha Viu, gente? A porta bateu Meu coração acelerou Agora Tudu Tudu Gel de cabelo Do Eduardo O bidet Aqui só tem coisa de limpeza Papel higiênico Essas coisas E olha o mais legal, pessoal Tipo Ai, eu tô brava Pum Fecha sozinho E assim É muito difícil Pra fechar assim, sabe? Muito duro Já mostrei a mesa pra vocês Agora vamos pra cozinha Na cozinha tem a sala sonhada Ignorem Tem um lixinho orgânico Lixo reciclável Daí tem esses patutos Né? De limpeza Nesse aqui É uma sacola Que a gente guarda Que nem a mamãe A gente tem um lixinho Aí fica aquele vídeo, ó Uma sacola pra guardar Essa cola Tem um trego Aqui na sola Não sei como que é Uma musiquinha, sabe? Daí tem aquelas máquinas Sabe aquelas máquinas de filme Que a gente abre Ah, quase que eu caio Aquelas máquinas de filme Que a gente abre assim, né? Daí a gente fecha de novo Daí tem dois anos Sem tempinho Sabe? Que a gente gira Ui Ah, e aqui tem um pano de prato Que eu nem sabia que tinha Agora que eu fui ver Eu não sabia A geladeira Tem refri Porque hoje a gente ia ter que Opa Como que eu consigo Virar minha mão assim? Porque hoje tem jurrasco Tem que ajudar, né? Sem mão de vaca O docinho que minha avó Faz também É, minha avó Não é muito mão de vaca, não O resto eu já mostrei pra vocês Agora eu só vou colocar no chinelo E já vou descer junto com vocês Tava aqui botando no chinelo Pra sair, né? Pra ir lá embaixo E olha a curiosidade de vocês A parte abateu Vocês viram quando eu tava mostrando o banheiro? Olha aqui, ó Se eu deixar Ó, tá puxando, gente Tá puxando Olha que eu tô fazendo Muita força Ó, parou Como eu tô puxando tanto mais Meu Deus Gente Olha aqui Se prepara Pois é O vento aqui é muito forte Por isso que ali que tem um banquinho Então Botei meu chinelo Vou ver se vocês vão ficar muito bem Dá pra ver Ó Tava com medo Como que eu saio de chinelo com medo? Tem que levar a chave Porque eu vou mostrar uma curiosidade aqui pra vocês Ai Eu tava Eu tava Trancando É preciso Tava trancando Ó Curiosidade E Ó Cont jumelar Tava trancando É Tava trancando Tava leque Até umaable deca Ó Sepas Temetivamente Tava da Tava stop Vou botar o botão E sair Tem esse refúgio por outro momento aqui É igual lá em cima É, pois é, deve ser jeito aí Veja que eu tô fazendo o melhor Pra segurar as coisas Pronto, a porta fecha é sozinha E olha aqui, gente Pra abrir, ó Pra abrir tem que botar esse negocinho aqui Daí dá pra abrir, entendeu? Eu achei Eu achei que me gostei Tá, eu vou começar mostrando pra vocês O estacionamento Eu vou mostrar assim Porque as crianças não vão no estacionamento Eu também não posso ir no estacionamento Eu posso ir no estacionamento, mas Eu não gosto muito É bem grandão Daí, ó, vem aqui Olha, gente, ali na frente Eu vou mostrar pra depois pra vocês Até porque agora tem gente Tô com vergonha De aparecer lá filmando as pessoas, né? Eu nem vou aparecer de boa Ai, né? Tô indo, tô indo, tô indo Tipo assim, sabe? Só vou aparecer de boa Ah Filmei e pronto Tem um bloco Tem um bloco Tem um bloco O um O dois O três O quatro O cinco O seis O set O oito E o nove Pois é Ó Aqui entra Na vambora no um Aqui entra a vambora no um Aqui entra a vambora no um Melhor eu ir embora Porque as janelas estão tudo em breve Ai, gente, socorro Eu sou primeiro É assim não Se Se vai celular Todo mundo tá com isso, sabe? Por isso que meu irmão Pediu pra Ter no primeiro Eu tô indo pro quarto agora Porque é só um bloco E eu tô no quarto É um Eu vou fazer um vídeo aqui. Eu vou fazer um vídeo aqui. Eu vou fazer um vídeo aqui. Vai. Depois são mais perguntas de um vídeo. E também como que botar água, tá? Eu vou primeiro. Pode que eu parei o aparelho. 4? Ah, eu parei no 4. Eu tenho que ir lá pro 5. Então eu vou ir pro 7 já. Desesperada. Muito doidinha. Esse é o 5. E eu não sei porque que estaria estando aqui. Acho que é tipo as luas, os apartamentos e etc. Aqui tem mais um pouquinho do estacionamento. Por isso que eu não vou mostrar muito. Porque... Porque, né? Eu vou fazer uma outra placa de carro no YouTube. Ai, tem o carro que é muito bonito. Eu não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. É tudo igual, né? Tudo igual. São muitas pedras fechadas. O 7. O 7. O que é? 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 Eu vou mostrar pra vocês agora. O quanto o cara tá ali limpando, né? O chão. O chão. É porque eu queria ir embora. É porque as pessoas não cuidaram. Desculpem. O que é importância? Ó. O que é? O que é? Eu tô passando. Olha, gente. Ali, pessoal. É pra, né? Encher a água. Porque... Ali é a água filtrada. E ali, gente. É o lixo. A lixinha, tá? E agora, pessoal. Eu tô com medo. O que é de lugares proibidos. Porque... Tem câmera agora. Eu não sei se pode. Nem sei se é proibido. Eu tô falando que é proibido. É por causa que são estranhos os lugares pra mim. São muito estranhos. Mas aí, vocês tem que ver. Eu tô com vergonha. A gente dá de cara pra ver o nome. Então, o cara é um trabalho que tem a cara dele. Eu tô com medo de serviço. Eu tô com medo de serviço. Eu não tô com medo de serviço. Só que é por causa de você. Eu sou... Eu sou muito tímida. Né? Aí, tipo... Aí, eu olhei pra pessoa. Eu tô com vergonha. Vamos ver por aqui. Olha, gente. Esse lugar aqui bizarro. Que não é pra você. Um lugar... No meio do nada. Olha. É tipo... Uma parte de fora do condomínio. Só que dentro. Sabe? Da cerca. Sério. É muito bizarra essa parte. Ali é igual também. Só não. Só pra vista. Eu não fui ali por causa que o cara tá ali. Comentem aí, pessoal. Comentem aí, pessoal. Por que você não sabe? Você não sabe? Como é que é assim? Porque o segundo mundo. É um lugar que eu só posso. Logo de cara. É a piscina. É a pra cima. Os locais. Tipo... Ah, tô chocada. Olha. 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 É, olha. Eu acho que é um pedacinho de cachorro. Eu acho que é um pedacinho de cachorro. Eu acho que é um pedacinho de cachorro. Eu vou mostrar para vocês a piscina e a pracinha. Meu cabelo. Meu cabelo é a coisa que mais me deixa uma palhaça nesse vídeo. Eu vou mostrar para a pracinha e a piscina. Eu sou e não tenho tempo. Eu tenho vergonha de falar. Se você é tímida, você não vai ter o cara de fazer. Eu vou mostrar o cara de fazer lá no YouTube. Porque eu não estou vendo vocês. Tipo, se vocês estivessem na minha frente, eu teria vergonha. Mas se não, não. É que ela é a pracinha. Uma pracinha da exemplificinha. Bem para a criancinha. E já voltou. Pessoal, voltei. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, já vou deixando muito like. Se não gostou, se inscreve no canal. Caralho combinado. E se você, tipo, está no meio termo, faz os dois e ainda compartilha para me ajudar a ganhar mais seguidores. E a trazer mais vídeos para vocês. Porque daí eu fico mais feliz e trago mais vídeos para vocês. Veja, está muito calor. Aqui dentro, olha. Uma escuridão, uma escuridão, uma escuridão. Um beijo, Anaísa. Beijos. Tchau.